Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz a você e o texto para a nossa meditação de hoje, ele se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 9. O texto diz, O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. De acordo com esse texto, nós percebemos que Deus é misericordioso, longânimo e Ele gostaria que todas as pessoas pudessem estar no Reino Celestial. E para ilustrar isso, nós temos uma parábola na Bíblia, no Evangelho, lá de São Lucas, no capítulo 6, capítulo 13, versículos 6 a 9. E lá nós encontramos a história de um homem que ele tinha uma figueira e durante três anos ele trabalhou essa árvore para que ela pudesse produzir frutos. E ele podava ela, ele cuidava dela, dava água para ela e durante esses três anos essa figueira não produziu fruto. Então, chegou alguém, vamos cortar ela. Mas o dono da figueira, ele ainda disse, não, vamos deixar mais um ano. E se dentro de um ano ela não produzir, aí sim nós iremos cortá-la. Essa parábola é uma metáfora e ilustra muito a situação da paciência que Deus tem para comigo, para com você, para com cada um de nós. Muitas vezes na nossa vida nós temos sido rebeldes contra Deus. E Deus tem usado misericórdia, tem usado paciência para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé, para fazer com que a gente busque a Ele. E muitas vezes nós temos andado distante dos caminhos de Deus. Interessante, irmãos, que existem algumas pessoas que acreditam que vivendo uma vida simples, sem buscar a Deus, mas que acham que são pessoas boas. Por exemplo, alguém que diz, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, então eu sou uma boa, eu sou uma boa pessoa. E Deus, Ele vai agir com misericórdia para comigo e quando Ele voltar eu vou ter que ir para o céu. Mas não é bem assim. Deus, Ele está procurando pessoas que obedeçam a sua vontade. A palavra de Deus, ela tem as orientações corretas e também seria mais ou menos o nosso manual de sobrevivência nessa terra, dentro daquilo que Deus, Ele espera de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e tanto é que existe um texto que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas Deus também, Ele é um Deus de justiça. Nessa parábola, a Bíblia diz que aquela árvore não ia ficar para sempre sem dar fruto. Haveria um tempo em que se ela não desse seus frutos, ela iria ser cortada. Mas Deus deu um prazo de misericórdia para aquela árvore, assim como também Ele dá um prazo de misericórdia para mim e para você. Para que nós nos lembremos que foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos resgatou com o sangue de Seu Filho aqui na cruz do Calvário. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolhê-Lo. Como o nosso Senhor e eu, para que Ele seja Senhor de nossa vida e faça-se a sua vontade em cada um de nós. Então o meu convite para você hoje é que você abandone a vida de pecados que talvez você esteja seguindo. Que você se volte para Jesus Cristo. Que você seja aquela figueira que vai dar muitos e muitos frutos. E que quando Cristo voltar, Ele encontre você dando os frutos do Espírito para muitas pessoas ao redor. Que é amor, bondade, paciência. Todas essas coisas fazem parte da vida de um verdadeiro cristão seguidor de Jesus Cristo. Porque se nós seguimos a Cristo, nós vamos experimentar na nossa vida tudo aquilo que Cristo fazia quando esteve aqui na terra. Ele era uma pessoa que tinha compaixão, ele era uma pessoa bondosa, que supria a necessidade dos outros. E Jesus, Ele quer fazer tudo isso através de mim e através de você. Portanto, meu amigo e minha amiga, seja uma árvore frutífera aonde quer que você for. Deus, Ele deseja ardentemente no seu coração, te usar como um verdadeiro discípulo na sua causa. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa feliz, alegre porque você serve a Jesus. Tenha um bom dia e vamos agora orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, saúde e paz que concede a cada um de nós. Abençoe os nossos amigos que todos os dias se conectam no nosso canal para ouvir as nossas meditações. Que o Espírito Santo de Deus leve até essa pessoa a Tua paz, o Teu amor e a Tua misericórdia. Que se sintam, ó Pai, amparados por Ti e que eles sintam o desejo no coração de ser uma árvore frutífera aonde quer que eles forem. Dê-nos um dia gostoso, um dia agradável na Tua presença. São bênçãos que nós rogamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, peço para que você não se esqueça de estar compartilhando as nossas mensagens, as nossas meditações para os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, todos aqueles que você tem aí nas suas redes sociais, para que eles se sintam abençoados também. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê um like e tenham todos um bom dia e Deus os abençoe.